Salve salve ratoeira Isso ai vai pro Grupo ai do rádio louco ai O legal aqui O assentou a cadeira Só vou Show de bola Outra também O bacana A cadeira do passageiro Já ta no lugar Tá legal ai Aqui a traia Tá ok já Deixa meu like ai Clica no sininho ai Compartilha o vídeo ai Inscreve no canal Quem ainda não se inscreveu Hotlook DJ Brasil Aqui ta show já Show de bola ai Isso ai família Que ta bacana também Que ta bacana também Já foi feito aqui A gente aqui ta legal Tá ok Inscreve no canal Clica no sininho Compartilha o vídeo ai família Lanterneiro ta Batalhando Lanterneiro Essa parte aqui Matando ai ó Puxa de bola Aqui ó Inscreve no canal família Clica no sininho e compartilha o vídeo Um abraço a todos Vou encerrar e ficar por aqui Isso não vai ficar muito longo